Mais uma vez um salmo de número 109, se você tem bíblia e a trouxe eu quero te convidar a lermos os versos de 1 a 5 e depois de 21 a 31 do capítulo 109 do livro dos Salmos. Salmos, capítulo 109, versos 1 a 5 e depois os versos de 21 a 31. Se você tem bíblia, eu continuo insistindo com você que abra a sua bíblia, seja ela impressa ou digital, mas não deixe de acompanhar a leitura na sua bíblia. Se você não a tem, estará sendo projetado e você pode acompanhar a leitura que estarei fazendo nesse instante. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Verso 21 em diante diz, Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como sombra vespertina, para longe sou lançado como um gafanhoto. E tanto jejuar os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me vêm, maneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar. Tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados. Mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra. Que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Que o Senhor faça-nos mais uma vez, compreendedores da sua palavra, nesta hora. Amém. Nós estamos falando sobre aquilo que é a missão da igreja e a nossa preocupação durante este mês de setembro é falar sobre a adoração. E eu queria recitar, então, essa declaração de missão que está aí com os irmãos. Vamos todos juntos? Nós temos uma missão. Amar a Deus intensamente. Amar aos outros intencionalmente. E proclamar a Cristo continuamente. E diante deste desafio, que é cumprir a missão de Deus para a nossa vida, eu quero convidá-los a pensarmos um pouco mais sobre este papel, que é o papel de adorador. E como adoradores, o convite que Deus nos faz é adorarmos intensamente a Ele. Quando Jesus fala daquele que é o primeiro e grande mandamento, Ele diz amar a Deus acima de todas as coisas. E Ele diz amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Isso é amar a Deus intensamente. Não é apenas amar, cor amar, mas é declarar e viver por Deus um amor intenso. E este salmo demonstra, na prática, aquilo que é a vida de alguém que decide viver como adorador. E aqui nós estamos diante de algo que eu gostaria de convidá-los a refletir, a partir de algumas coisas que falamos hoje pela manhã. E eu gostaria de tornar a elas hoje à noite. Este é o salmo, ou o último salmo, imprecatório do livro dos salmos, ou imprecatório àquele salmo de condenação. Este é o maior e o último dos salmos de Davi, que tem essa temática ou essa diretriz que é de condenação. E esse salmo não é apenas tido como salmo de Davi no saltério, mas Pedro também, lá em Atos, no capítulo 1, vai dizer, quando eles escolhem Matias para substituir Judas Iscariotes como um dos apóstolos, que este salmo foi também escrito, diz ele também que foi escrito por Davi. E diante disso, existe algo que é importante a gente olhar para ele. E eu queria fazer isso por algumas coisas que eu estou agora completando 25 anos daqui a alguns dias de Rio de Janeiro, e a gente começa a fazer uma avaliação da vida e de algumas circunstâncias pelas quais nós passamos nesse período. E eu lembro de alguns fatos muito interessantes. E tem uma coisa que eu ouvi recentemente num show de stand-up, que acontecia comigo, e eu não sabia que isso era uma prática natural daqueles que são cariocas. E eu descobri isso num show de stand-up. Eu lembro que uma certa feita, a vó da minha esposa veio passar uns dias aqui, a Patrícia tinha submetido a cirurgia, isso no ano de 2009 para 2010. E nós estávamos visitando o Rio de Janeiro, mostrando para ela, fazendo coisas que quem normalmente é do Rio não faz, por exemplo, ir ao Cristo Redentor, ir ao Pão de Açúcar, fazer essas coisas que diz que Carioca não faz. Uma pesquisa recente diz que a grande parte dos cariocas nunca foram ao Cristo, nem tampouco ao Pão de Açúcar. Então, nós como turistas fomos lá levá-los para que ela visse isso. E aí nós fomos um dia e não sabíamos que era um dia de segunda-feira, que a minha folga não estava funcionando o transporte de vã. Digo, não, mas a gente vai de carro. E fomos até lá nas paineiras de carro e tal. E quando eu fui descer, eu fiquei em dúvida por onde eu descia. Aí cheguei no lugar, tinha uma bifurcação, encontramos alguns jovens sentados num chão quente de 40 graus, sem camisa, e olhei para eles, bom, não tem ninguém por aqui, só tem eles mesmo, não custa nada perguntar. Parei e fui perguntar, como é que eu faço para ir para Tijuca? Ele disse, olha, tem dois caminhos, ou o senhor vai por aqui, o senhor vai sair lá no Rio Cumprido, ou pode ir por aqui também, que o senhor sai do outro lado do Rio Cumprido, ali na Santa Alexandrina. Aí eu disse, tá, e qual é que você acha o melhor caminho? Ele disse, tanto faz. Eu disse, tá bom. Aí ele disse, olha, esse aqui vai sair na rua do bispo. Aí eu, é esse aqui. Entro eu no caminho, indicado por aquele jovem que estava ali, fomos descendo. Quando eu chego na segunda curva que eu entro, passa uma fila de motos, de gente sem camisa, sem capacete, por mim, subindo na contramão, e eu descendo, ele subiu. Eu achei aquela cena estranha, mas fiz de conta que não era comigo. Mas eu percebi que havia um silêncio espiritual naquele momento. Eu acho que todo mundo começou a orar. Até a avó da Patrícia, que é envolvida com o espiritismo, é filha de santo, eu acho que ela começou a orar também naquela hora. Porque veio um silêncio sepulcral naquele momento, e a gente foi descendo. Aí quando eu olho pelo retrovisor, eu vejo que todas aquelas motos que subiram, desciam atrás de mim. E eu disse, algo de ruim está para acontecer. E aí a oração foi intensificada, pedi a Deus que me livrasse de todas as formas. Eu não repreendi todo o mal, todo o espírito que eu lembrava que podia anular naquela hora, anulei. E foi descendo. O irmão Douglas estivesse lá comigo ia ser de grande valia naquele momento. Ele ia poder nos ajudar muito com essa área de libertação. E aí fui eu descendo e orando de tudo que era forma e jeito. E aí quando eu faço uma nova curva, tinha umas oito, dez pessoas deitadas no chão, sem camisa, no meio da rua. Eu digo, bom, deve ser para eu parar, né? Todo mundo deitado no meio da rua, não deve ser para eu passar. E aí eu fui reduzindo, reduzindo. Daqui a pouco, um a um, foi saindo do meio da rua e deixando a passagem para mim. Eu digo, foi livramento, senhor. E aí eu fui descendo e comecei a ver que tinha um monte de carro depenado de um lado e do outro. E eu só esperando qual vai ser a hora que alguém vai aparecer aqui e dizer, desce. E eu, quanto mais eu desci ali no Turano, mais carros via depenado. Eu digo, vai chegar a minha hora, senhor. E eu fui com a avó, digo, o que é que eu vou fazer? E a avó tem um problema de audição, ela usa aparelho, mas eu acho que ela tinha desligado o aparelho. Porque ela estava felizíssima naquele momento, olhando para tudo, achando tudo bonito. E eu descendo aquilo ali, em total desespero. E no fim da rua, que vinha uma guarida da polícia, eu digo, o senhor me deu livramento. Aí, conto isso para um carioca. Escuto dele o seguinte, deu mole. Como assim deu mole? Eu não sabia, pedi informação, entro no meio do fogo cruzado e eu dei mole? Não pode ser verdade. Aí, outro dia, eu estava eu vindo de São Paulo com a Patrícia, chegamos ali na Avenida Brasil. Fecham a avenida. Eu olho, tinha um helicóptero que dava, acho que eu, para eu tocar com a mão assim, em cima da gente. Um monte de gente com fuzil para baixo. Alguém atirava para lá, outro atirava para cá. E aí, todo mundo começa a sair dos carros, desce-se, para debaixo do carro. E eu disse, eu vou fazer o quê? Não, vai para debaixo do carro. Não, mas foi um tiro de fuzil, vai passar com tudo, vai bater debaixo do carro, do mesmo jeito. E aí, fica todo mundo ali embaixo. Patrícia começa a chorar e orar ao mesmo tempo, desespero, bateu e tal. Aí, manda para o grupo de oração, pelo amor de Deus, ora por nós, livra a gente daqui e tal. Então, a gente manda pedido de oração, os irmãos oram e Deus nos dá o livramento. Falo novamente com outro carioca, ele diz, deu mole. Como assim? Eu não queria passar na vinda do Brasil, fiz uma escolha meio que para o ímpar, digo, vinda do Brasil ou linha vermelha. Eu digo, essa hora é melhor a vinda do Brasil. Linha vermelha é muito perigoso. E estou eu no meio do tiroteio e fui eu que dei mole? Não pode ser verdade. Eu quero dizer para você o seguinte, a gente está no meio de uma guerra espiritual. Goste você ou não, dê você mole ou não, você está no meio de uma guerra. E você está, sim, sendo o alvo dos ataques do inferno contra a sua vida. Goste você ou não, o diabo é seu inimigo. A Bíblia diz que ele é nosso inimigo, ele é inimigo das nossas almas. Não é aquilo que eu visto, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu sou e aquilo que Deus fez em mim, nos torna inimigos de Satanás. Ele vai se levantar contra nós. Não importa onde você esteja, se você acredita que pelo fato de estar na igreja, isso te livrará de ser atacado pelo inimigo, é um ledo engano, um grande equívoco da sua parte. Ele não vai deixar de atacar a sua vida e nem de se levantar contra você. Porque você é parte da igreja de Deus, ele não vai deixar você livre dos ataques dele e daquilo que são as suas ciladas e os dados inflamados que virão do inferno contra a sua vida. É engano seu achar que você pode viver nesse mundo e não ser atacado por ele. Ele fez isso com todos aqueles que nós chamamos de heróis da fé, fez isso com o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, e fará comigo e com você. Não adianta. Isso haverá de acontecer. Não importa a compreensão que você tenha, não importa aquilo que é a sua crença, essa verdade, ela é inegável. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar e ele fará isso. Não acredite que isso não acontecerá com você, porque acontecerá. Pode ser que você diga, mas eu não dou mole. Não importa, ele vai se levantar. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai tentar de alguma maneira contra a sua vida. E diante daquilo que é esse texto, Davi vai dizer aquilo que nós sabemos hoje como revelação, que nós entendemos como completa das Escrituras. Davi, ele não tinha aquilo que é a revelação completa. Até então, eles não sabiam daquilo que era a existência da pessoa de Satanás. A Bíblia, quando apresenta a ideia de Satanás, é depois daquilo que é o período pós-exílico, depois da vinda do povo da Babilônia. Aí, eles vão entender aquilo que era a realidade espiritual chamada Satanás. Até então, eles não tinham esse conhecimento. Então, o que é que Davi dizia? Aqueles que são inimigos do povo de Deus, são meus inimigos. Ele não tinha compreensão de que Satanás usava pessoas. E ele usa pessoas. Você acha que alguém que de forma gratuita se levanta contra você é porque os seus lindos olhos estão incomodando ele? Não, é porque Deus está em você e o inimigo de nossas almas está agindo através dele contra você. É essa a verdade. Nós estamos vivendo uma realidade de guerra. E a Bíblia vai mostrar através desse salmo que ele faz de tudo. Ele levanta calúnia, ele levanta mentira. Você pode agir com amor, ele vai devolver com ódio. Os versos 4 e 5 dizem, olha, eu agi com amizade. E ele diz que ele reagiu com ódio e com vingança. Ele agiu com boas ações, ele agiu para acusar. É assim que Satanás faz, mas eu tentei ajudar, não adianta. Pode fazer, se você faz o bem. Achando que isso vai acalmar aquilo que é a ação do diabo contra a sua vida, você está redondamente enganado. Faça o bem por aquilo que é o bem de Deus na sua vida e a consciência de obedecer ao Senhor. Porque você acha que o outro vai reconhecer isso? Não deve ser jamais a sua preocupação e muito menos aquilo a confirmação de que isso acontece. Quando em vez eu encontro alguém dizendo, olha, você quando planta o bem, recebe o bem. Eu precisaria fazer uma pesquisa aqui de pessoas que fizeram o bem e alguém lhe retornaram com o mal. Alguém já passou por isso aqui? Já levanta a mãozinha aí para eu ver. Todo mundo, tão baixa. Então, é assim que acontece. Por que eu vou fazer o bem e você vai... Meu irmão, o mundo jaz no maligno. Essa é a verdade das escrituras. As pessoas têm uma história por aí que eu acho que acontece em Marte. De vez em quando eu encontro alguém. Mas os seres humanos são bons. Eu digo, devem ser os seres de Marte. Os humanos daqui não é lá essas coisas todas, não. Porque o que eu conheço de gente fazendo coisas terríveis, não está na história. Então, o que nós precisamos entender é, nós vamos enfrentar essa realidade. E diante disso, o salmista vai dizer, olha, eu passei por isso. Eu passei por ataques que não deveriam ter acontecido. Eu amei pessoas que me devolveram ódio. Eu ajudei pessoas que agiram com ingratidão para comigo. Eu dei o bem e recebi de troca o mal. Em troca o mal. E aí, o que é que acontece quando isso ocorre? Uma das questões que nós precisamos entender e que nos atrapalha nesta luta contra as hostes do inferno é que quando nós vivemos, algumas coisas vão ocorrer. Primeira delas, o nosso coração será ferido. Não acredite que ingratidão não lhe incomoda. Eu não quero sentir ingratidão. Eu não quero ser atingido pela ingratidão. Mas eu sou. Eu sofro com a ingratidão. Se você não sofre, parabéns para você, ou talvez, precisa se tratar. Mas, se você não sentir nada quando alguém é ingrato com você, algum problema há. Porque o nosso coração é ferido. O salmista vai dizer, olha, o meu coração ficou ferido. Olha o que diz o verso 22 do Salmo 109. Eu sou pobre necessidade, e no íntimo, o meu coração está abatido. Outra versão vai dizer, sinto ferido o coração. A ingratidão, a calúnia, a mentira, palavras que são ditas de forma nos respeitados, e nos machucar, essas palavras, essas coisas, nos ferem. E a palavra de Deus, ela não nega a dor da nossa alma. Nem aquilo que acontece conosco. Ela não passa uma borracha naquilo que são as memórias negativas que a vida nos trouxe. Não, nós sofremos com isso. E ela diz que isso traz dor. Então não negue a verdade da sua alma. Isso nos machuca e machuca muito. Eu conheço muitas pessoas que têm o coração ferido e machucado por situações e por coisas que viveram, e algumas vezes dentro da igreja. Eu conversava recentemente com uma pessoa que dizia, pastor, eu passei 18 anos sem conseguir frequentar a igreja, frequentaram a igreja pela dor que eu sofri naquilo que era, ou que foi a minha vida e a minha realidade com a igreja de Jesus. Com a instituição igreja. Quando as pessoas nos acusam, quando se levanta a calúnia contra nós, quando se age de forma diferente daquilo que nós fizemos para com o outro, o nosso coração sofre. Nesta luta, o diabo vai tentar ferir o seu coração. Ele sabe que o seu coração ferido terá dificuldade em adorar. Ele sabe que um coração ferido terá dificuldade de dizer, Senhor, como a gente muitas vezes canta, se o Senhor fizer, tudo bem, se o Senhor não fizer, tudo bem, a gente tem dificuldade de fazer isso quando o nosso coração está ferido. É difícil adorar quando a gente está com a alma enferma. Segundo lugar, o inimigo vai trazer a nós um sentimento de depressão. Olha o que diz o verso de número 23. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe como um gafanhoto. Esse sentimento de gafanhoto é um sentimento de depressão. Isso aconteceu quando os espias foram enviados por Moisés, foram à terra dita prometida e voltaram. Eles disseram, olha, nós éramos diante daqueles que éramos anaquins como gafanhotos. Aquilo é um sentimento de alguém que não se vê de forma normal ou de forma saudável. Quando nós enfrentamos a depressão, a pessoa pode dizer o que quiser a nós e nós não vamos conseguir perceber isso. Alguém pode fazer o mais belo elogio a você e você não vai conseguir reagir àquele elogio, porque a sua alma está enferma. O diabo, ele sabe que isso atrapalha a nossa adoração. Ele sabe que quando nós estamos doentes, enfermos, nós sim temos dificuldade de adorar e de reconhecer o Deus a quem adoramos. Compreender quem ele é, a dimensão dele, a grandeza dele. Quando nós não sabemos como estamos ou não entendemos o nosso estado de alma, nós não conseguimos perceber a grandeza do Deus a quem adoramos, a quem devemos dar adoração. Em terceiro lugar, ele vai chamar de um sentimento de desprezo. Verso 25, ele vai dizer o seguinte, Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me vêm, maneiam a cabeça. Eles zombam destes porque eles são desprezados. É o sentimento que o inimigo coloca na nossa cabeça, não apenas de fraqueza aos nossos próprios olhos, mas ele, o inimigo, coloca no nosso coração a ideia de que nós não somos nada diante daquilo que é a visão do outro para conosco. Esse sentimento de menos-valia, eu não tenho valor. E a pessoa muitas vezes vive vidas terríveis, se sujeitando às coisas mais abjetas por causa de um sentimento equivocado. Eu lembro que eu visitei quando ainda a seminarista, uma senhora, e ela já tinha algum tempo que não frequentava os cultos, e nós fomos visitá-la com uma outra pessoa, a igreja que eu estava trabalhando como seminarista estava sem pastor, e eu fui visitar essa senhora. E quando eu cheguei ali, aquela mulher estava extremamente revoltada com tudo, e ela dizia coisas blasfêmias em relação a Deus, que me deixou extremamente apreensivo, envergonhado, e querendo sair daquele lugar. E, num determinado momento, uma irmã que estava conosco disse, mas por que você está dizendo tudo isso de Deus? Por que você acha que Deus é culpado destas coisas todas? E aí ela foi falar que o esposo dela tinha acabado de sair de casa alguns meses antes, porque a criança que um dia ela adotou, com quatro anos de idade, tornou-se amante do seu marido, e deixou ela para viver com esta criança, que agora já tinha 18 anos. E que disse a ela aquela criança, que um dia tinha sido adotada por ela, alguns dias antes, que ela tratou como filha durante toda a vida, disse para ela o seguinte, agora esse homem que você conheceu, ele é meu. Aquela menina que ela amou, cuidou, tratou, investiu a vida, fez tudo o que podia, saiu da casa dela levando o esposo, e zombando dela. Ela disse, irmão, ela deu gargalhadas de mim. Eu não sei você, mas é difícil você sair de casa, pegar uma condução, ir até um templo, e dizer, Deus, eu te amo intensamente. Depois de uma experiência tão terrível e dolorosa. Era um momento de grande dor. De fato, as pessoas disseram para ela, olha, você não vale nada. O sentimento do salmista, quando ele faz esse salmo, era revelar a dor daquilo que estava acontecendo com ele, naquele momento, diante das coisas que as pessoas lhe faziam. Porém, este é um salmo que não termina da mesma forma que começa. E é bom que você saiba que a vida daqueles que um dia entregaram as suas vidas a Jesus, aqueles que um dia entregaram-se a Cristo, por pior que tenha sido a sua vida neste mundo, ela jamais terá um fim de destruição e derrota. Porque a promessa de Deus para nós é que em Cristo Jesus, e através de Cristo Jesus, Ele fez tudo novo. Não há mais condenação contra nós. E em Cristo nós seremos mais do que vencedores. Olha, a vida, diz o salmista, estes, Satanás e aqueles que ele usa, eles haverão de nos amaldiçoar. Mas isso não vai se concretizar, porque Deus decidiu nos abençoar. Aqueles que Deus escolheu para abençoar, Satanás não pode amaldiçoar. Sabe qual é a grande vitória do salmista diante de tudo isso? É que ele tem a certeza de que apesar de todo o sofrimento imposto pela vida, a partir do inimigo da nossa alma, Satanás, daqueles que se levantaram e foram usados por ele contra a nossa vida, Deus haverá de nos trazer a vitória para a glória do nome de Jesus. A nossa adoração, ela precisa ter a compreensão de que ela é uma adoração que baseia-se na certeza da vitória. Eu não queria fazer isso, mas está muito forte em mim. É como se você fosse um flamenguista. Eu não queria fazer isso, desculpa, foi mais forte do que. Bastou, Murilo, perdão, irmão. Não era isso, não estava no meu coração, mas... E você tivesse a certeza de que ia vencer. Mas não dá para ter essa certeza. Ai, ai. Mas ele parte dessa certeza, a vitória haverá de chegar. Eu sei que hoje tem a guerra, eu sei que hoje tem as acusações, eu sei que hoje tem a afronta, tem a calúnia, tem as mentiras, tem as trocas injustas, mas a vitória haverá de chegar. Deus haverá de trazer a vitória. E ai, como nós nos portamos diante disso? Como devemos agir para vivermos essa experiência da vitória? A primeira coisa que a palavra nos diz é tenha uma postura de oração. O verso 21, quando ele sai daquilo que são os momentos imprecatórios e vai para aquilo que é a visão sobre o que Deus estava fazendo, ele vai dizer, mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor. Deus, age por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal e a tua misericórdia. Não é por minha causa, não é pelo que eu fiz, mas Senhor, pelo teu nome, por aquilo que tu és, por aquilo que tu demonstras na minha vida e na minha história, aquilo que o Senhor é, pelo teu nome, Senhor, age. e aí ele começa a interceder clamando a Deus pela misericórdia. Ele não é merecedor, mas porque Deus o ama e no seu próprio nome ele haverá de agir. E ele diz, Senhor, socorre-me, no verso 26, Senhor, corre em meu auxílio, socorro, meu Deus, salvo-me segundo a tua misericórdia, teu amor leal, venha ao meu encontro, ou meu clamor, Deus age. Olha, pode pedir. Você pode pedir, você tem de Deus a oportunidade de pedir, primeiro porque Deus atende. E por que que Ele atende? Porque Ele tem poder para tal. Olha o que diz Mateus 28, 18, acerca do nosso Deus, esse Senhor soberano. Mateus 28, 18, Jesus Cristo, quando, antes de ser assunto aos céus, Ele olha para os discípulos e diz o seguinte, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Meu irmão, pode orar, porque aquele a quem você clama, aquele por quem você busca, por quem você clama por socorro, Ele tem toda autoridade, todo poder, todo domínio, todo senhorio no céu e na terra. Você pode clamar, por pior que seja a luta, por pior que seja o inimigo, por pior que seja o ataque, clame ao Senhor, porque o Deus a quem você está clamando, Ele tem poder de lhe socorrer. Olha o que diz a palavra de Deus no salmo de número 2, versos de número 7 e 8. É um outro salmo que a gente chama de salmo messiânico. Olha o que vai nos dizer a palavra do Senhor. Proclamarei decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. pode pedir. Deus autoriza você, pode clamar, pode pedir, pode buscar, porque Ele tem poder para lhe socorrer e Ele haverá de fazer isso. Além do mais, lá em Hebreus, capítulo de número 7, verso de número 25, a palavra de Deus vai nos mostrar aquilo que é um dos principais ministérios do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele veio fazer como nosso Senhor e aquilo que Ele faz hoje por nós, à direita de Deus, nos céus, Ele vai dizer o seguinte, capítulo de número 7, Ele vai falar, portanto, Ele, Deus, na pessoa bendita de Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dEle, aproximam-se de Deus, pois vive sempre, olha o que diz, vive sempre para interceder por eles. Jesus intercede sempre por nós. Pode orar, meu irmão, pode clamar ao Senhor, Ele ouve a sua oração, clame ao Senhor. Pastor, mas a luta é terrível, o momento é de grande guerra, não importa, clame ao Senhor, Ele tem poder e Ele tem prazer em socorrer aquele que são seus. Você pode estar no fundo do poço, como o salmista estava gritando, dizendo, Senhor, eu não encontro ninguém mais. Senhor, o Senhor está fazendo pouco caso do meu clamor. Senhor, olha para mim, não sejas indiferentes, indiferente. E Deus responde aquilo que é o clamor do seu filho e dá a ele a oportunidade de sair deste lugar e a certeza e a compreensão da vitória. em segundo lugar, o salmista vai fazer aquilo que é uma declaração de louvor. Primeiro, ele ora. Segundo, ele faz algo que é importantíssimo, ele vai apresentar ao Senhor o seu louvor. Ele vai dizer no verso primeiro, o Deus do meu louvor. no verso 30, ele vai voltar novamente a falar sobre o assunto e aí ele vai repetir mais uma vez, falando sobre o assunto, ele vai dizer de novo, que ele é o Deus a quem ele louva. No meio da assembleia, eu te louvarei. E eu quero dizer para você, sabe qual é o sentido de louvor? Quando nós louvamos ao Senhor, qual é o sentido bíblico disso? No livro Luís Salmos. A gente costuma dizer entre aquilo que são os chamados ditos populares, que quem canta seus males espanta. Quando você louva a Deus, você traz para você aquilo que é a presença bendita de Deus na sua vida. Porque Deus habita no meio dos louvores. Quando você louva, você está dizendo Deus, eu não quero lutar sozinho. Deus, eu não quero guerrear sozinho. Senhor, é muito difícil essa luta, essa guerra, essa batalha. Eu não quero ficar só. Eu preciso do Senhor. A sua expressão de louvor é um convite para que a presença de Deus se manifeste porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Meu irmão, louve ao Senhor no meio da sua crise, da sua guerra, da sua luta, da sua dor, da sua dificuldade. Louve ao Senhor. Não porque o problema vai ser tirado, não porque haverá de chegar a cura, mas independente da cura, independente do milagre, independente da resposta, a sua atitude deve ser de louvor a Deus porque você não quer estar sozinho no meio desta guerra. Esses dias eu lembrava de uma irmã que eu visitei ainda lá em Recife quando eu fui pastor. E isso veio porque nós conversávamos com alguém que faleceu recentemente, que teve um câncer que afetou a face e trouxe, fez com que ela perdesse parte da face e esta irmã ela perdeu parte da face e era uma coisa terrível porque eu chegava próximo a casa dela e o mau cheiro vinha de longe. Talvez eu e a filha fôssemos os únicos que ainda podíamos vê-la porque ela não aceitava ser vista por mais ninguém e era algo terrível. Mas todas as vezes que eu ali chegava para visitá-la ela dizia pastor o senhor pode cantar comigo? Irmãos sempre eram hinos de fé sempre eram hinos de confiança em Deus nunca foi assim qualquer não era sempre hinos de louvor e adoração ao senhor eu saia dali com a certeza clara de que aquele texto que Jesus diz onde estivessem dois ou três reunidos em meu nome eu ali estaria acontecia naquele momento Deus estava ali conosco era palpável a presença de Deus naquele lugar quero te dizer uma coisa e guarde com você você está enfrentando algo difícil a melhor coisa que você pode fazer é como salmista louvar ao senhor aonde quer que você vá ligue alguma coisa que apresente louvor a Deus eu faço isso no gabinete eu faço isso no carro faço isso muitas vezes em casa aonde quer que você esteja louve ao senhor pastor você quer dizer com isso que os problemas vão desaparecer não eu quero dizer com isso que você vai perceber a presença de Deus de forma muito mais intensa na sua vida e no meio do seu problema louve ao senhor o salmista estava dizendo Deus eu te louvarei senhor eu apresentarei a ti o meu louvor a despeito do que esteja acontecendo eu te louvarei eu não sei o que você está enfrentando mas eu quero dizer para você se Deus estiver com você se Deus estiver ao seu lado se Deus estiver agindo em seu favor como disse o salmista se Deus é por nós como disse Paulo quem será contra nós chame Deus para o seu problema para a sua guerra para a sua batalha convide o senhor para estar com você chame-o para que esteja lutando as suas lutas e eu tenho certeza que você vai sentir no seu coração de forma profunda sensível verdadeira aquilo que é a certeza e a convicção de que esta realidade não perdurará para sempre esta dor este problema esta crise esta traição este abandono este sofrimento não perdurará para sempre mas o Deus soberano permanecerá sempre com você a despeito da situação ele nunca te deixará ele jamais se abandonará e por fim a palavra vai nos colocar algo que é certo quando nós nos postamos quando nos colocamos como servos de Deus Deus haverá de trazer a honra evidente Deus vai demonstrar a sua honra e nos honrar de forma evidente o salmista diz aqui olha eles se levantaram para amaldiçoar mas o Senhor abençoará eles vão ser confundidos aqueles que contra mim se levantam versos 28 e 29 alegre-se porém o teu servo eles vão se envolver na confusão mas aqueles que são teus servos estes haverão de se alegrar eu quero dizer a você olha Deus haverá de trazer a vitória a sua vida estes que hoje se levantam para o mal eles vão cair toda a ação do inimigo contra a sua vida e contra a vida dos servos de Deus terminaram em frustração satanás ele se levantou contra o povo de Israel fazendo com que faraó se levantasse para destruir o povo entre o mar vermelho e as montanhas Deus abriu o mar Israel passou faraó e os egípcios achavam que poderiam passar satanás certamente deve ter dito a eles vocês vão destruir os israelitas e satanás deve ter visto quando viu o povo diante do mar e atrás as montanhas e ao lado vindo o exército de faraó satanás deve ter batido palmas se alegrado festejado e disse a si mesmo vão ser destruídos aí vem Deus e abre o mar vermelho o povo passa a pés enxudos os egípcios tentam fazer o mesmo e foram destruídos satanás levanta golias e mostra um homem de 3 metros de altura com a lança de mais de 12 metros de comprimento e diz olha não tem ninguém que possa vencer esse homem e aí Deus levanta um jovem ruivo bem jovem talvez 16 17 anos que não sabia usar espada não sabia usar lança não tinha condições de suportar o peso de um escudo de um capacete de uma armadura e aí satanás deve ter aplaudido e disse ele vai ser destruído aquele garotinho com uma funda e algumas pedras satanás fez oba hoje chegou a minha vez de destruir o povo de Israel e o gigante cai por terra e da vivência aquele gigante destrói eles o povo filisteu e o senhor concede a vitória a Israel já imaginou quando Jesus está na cruz o diabo deve ter vibrado com todo o inferno ele vai ser destruído ele ele vai morrer acabou a esperança não existe mais solução mas ao terceiro dia Cristo venceu a morte e o inferno foi envergonhado e destruído talvez hoje satanás esteja olhando para você e dizendo que não acabou para você a sua vida foi destruída não tem esperança para você não tem resposta para você mas eu quero dizer para você que hoje haverá de se levantar aquele que é senhor dos céus e da terra aquele que é criador de todas as coisas aquele que tem todo o domínio nos céus e na terra que controla o movimento das estrelas das bilhões de galáxias que existem e que controla todo o movimento dos seres celestiais que tem todas as coisas sob o seu controle e domínio ele haverá de se levantar e ele haverá de se colocar ao seu lado e ele vai honrar a sua confiança nele e lhe dar a vitória para a glória do nome de Jesus a sua luta não precisa de vingança sua você não precisa destruir o seu inimigo você não precisa se levantar contra ele porque existe uma promessa e a promessa de Deus é que um dia Deus colocará Satanás debaixo dos nossos pés e a vitória do Senhor chegará até nós hoje pode ser um tempo de luta de guerra de batalha de duros ataques terríveis ataques mas eu quero te dizer com toda tranquilidade da minha alma se você espera no Senhor ou se você aguarda pelo Senhor que é Senhor de tudo e de todos aqueles que aguardam pelo Senhor jamais serão confundidos a vitória do Senhor chegará até você creia e todas as vezes que você passar por esse momento que você estiver enfrentando esse momento diga sem nenhum pingo de medo o Senhor haverá de me trazer vitória a última palavra será do meu Deus ele será o último a falar os gritos do inimigo o rugir do leão que anda ao nosso derredor eles vão cessar e por fim só se ouvirá o grande toque e som da trombeta anunciando aquele que vive para todo sempre venceu e viverá para vencer chegou o tempo da vitória de Deus a luta é terrível ninguém quer passar por ela devo ser mole ou não causa ou não situação ou não você está em guerra ele atacará a sua alma ele se levantará contra você mas Deus haverá de conceder vitória para a glória do nome de Jesus amém vamos orar eu quero colocar a sua vida diante de Deus mais uma vez Deus amado e bendito gratos que somos pela oportunidade que temos de viver a esperança da vitória do Senhor de crermos a Deus que as suas promessas jamais perderão a validade e que elas independente do tempo todas elas o Senhor haverá de cumprir Senhor aqueles que chegaram a este lugar ou aqueles que hoje recebem a partir desta transmissão a tua palavra que tem vivido dias de lutas de dores de incertezas de medos temores crises enfermidades ó Deus que hoje seja o dia da vitória que hoje seja declarada a destruição e a derrota de todos aqueles que se levantam para amaldiçoar e que chegue até nós o tempo da bênção do Senhor ó Deus nós escolhemos o Senhor nós escolhemos a bênção nós escolhemos servir ao Senhor nós escolhemos depender do Senhor confiar no Senhor e a tua palavra Deus nos garante que o Senhor haverá de nos trazer a resposta que é a tua solução e a tua vitória Deus nós cremos que o Senhor já a conquistou não há nada que esteja fora do controle do Senhor e nada que o Senhor não tenha conquistado na cruz do Calvário através do seu sacrifício ó Deus a tua palavra nos diz que o Senhor venceu e viverá para todos sempre aquele que venceu ó Deus nós cremos no Deus vencedor aquele para o qual não há batalhas onde ele haverá de experimentar derrotas ou guerras que ele não haverá de prevalecer por isso Pai confiados em ti nós mais uma vez colocamos todas estas coisas que nos machucam que nos ferem que nos incomodam que trazem Senhor dor sofrimento depressão medo angústia ó Deus diante do Senhor estão todas estas coisas na crença de que o Senhor haverá de tomar sobre si o nosso fardo o nosso jugo e haverá de trazer sobre nós o alívio que necessitamos faz isso Pai para a glória do nome de Jesus pois é neste nome que é sobre todo o nome Deus que nós clamamos e suplicamos a ti Senhor estas bênçãos amém e amém